A clínica Médico e Mais de Patrocínio está próxima de completar dois anos de funcionamento, trazendo um atendimento humanizado e de qualidade com condições de pagamento facilitado e valores acessíveis. Na clínica você encontra uma equipe de médicos altamente qualificados, tratamento odontológico completo, desde uma simples extração até um implante complexo. Você também encontra exames laboratoriais, toxicológicos, ultrassom, exames cardiológicos como Mapa, Router e outros. E para celebrar esses dois anos de atendimento em Patrocínio Região, está ampliando os atendimentos e benefícios para os pacientes. E acaba de fechar a parceria com a Santa Casa e Clínica em Dosson. Essa parceria vai abrir ainda mais o leque de atendimento das especialidades médicas e exames. Outra grande conquista é a implementação do cartão corporativo Medic Mais. Essa proposta que vem a clínica, as clínicas populares, vem crescendo aí em todo o Brasil, né? Então a gente trouxe esse diferencial aqui para Patrocínio, para atender Patrocínio Região, né? Porque a gente vê aí a dificuldade que a população de baixa renda encontra, né? Com o SUS, por exemplo, né? Porque ele não tem um atendimento imediato. E com a gente aqui, a gente consegue dar um atendimento mais imediato, né? Porque a gente trabalha com agenda, mas tudo dentro da semana, né? Temos aí várias especialidades médicas. Além dos médicos, a gente tem o exame de laboratório, né? Que é um exame também que está trazendo diferencial aí para Patrocínio. Temos também toda a parte de detalhe. A parte de usamos, nós temos aí uma parte cardiológica, que é o elétrico, né? E o router. E temos também a parte ultrassom. E ultrassom, nós não temos quase todos os tipos de ultrassom aqui. O que a gente não tem aqui, a gente tem parceria com a Santa Casa. Como ultrassom, raio-x, tomografia. A gente está lá em parceria com a Santa Casa. E mais uma novidade agora, que a gente está com parceria com o doutor Antônio Cia. Lá tem a parte cardiológica, né? E a parte gasto. Tanto como o médico, né? Eles estão atendendo lá pelo convênio da Medic Mais, o doutor Antônio. E a doutora Paula, que é a cardiologista de lá, está nos atendendo aqui. Só adquirir aqui a consulta. E eles atendem lá pelo preço da Medic Mais. Valores que são abaixo, né? Principalmente na parte consulta, né? Que a consulta a gente pode dar um diferencial aí realmente bem expressivo, né? Que sai aí até 50% do normal aí da cidade. Então, isso daí a gente consegue cumprir. E a parte de exames, a gente tem assim uma porcentagem aí mais baixa para a população. Não sei te falar em números agora, mas está aí para conferir. Bom, vamos aproveitar e conversar também com a Yolanda Alves, que é a diretora de marketing da Clínica Médico Mais. Oi, Yolanda. E justamente para dar ainda mais oportunidade à pessoa de baixa renda, vocês estão lançando o cartão corporativo, um convênio com as empresas que os trabalhadores poderão ter acesso aos tratamentos, aos médicos, enfim, a tudo que oferece a Clínica Médico Mais. Boa tarde, Samarelli. É isso mesmo, é um grande presente que a cidade de patrocínio ganha através da Clínica Médico Mais. É um cartão corporativo feito para as empresas, especialmente para os funcionários. Todo e qualquer funcionário pode ter agora um plano de saúde. Esse plano de saúde já tem toda a parte da clínica, médica, exame, a parte odontológica, pobre, aparelho, implante, tudo que o funcionário estiver precisando, a clínica vai estar apoiando. Esse plano é totalmente popular. A partir de R$18,00, a empresa consegue aderir esse plano para o seu funcionário. Tem a opção de o próprio funcionário estar pagando o seu convênio, caso não seja possível que a empresa ache com esse valor. Nós estamos de portas abertas, estamos disponíveis. Vamos agendar um horário para poder fazer a apresentação desse plano. Com certeza vai valer a pena, vai fazer o diferencial na sua empresa, vai ter um funcionário todo atendido na parte médica, odontológica, vai ter um funcionário com a família toda atendida, vai fazer toda a diferença na produtividade desse funcionário no final do mês. E as pessoas, os empresários que quiserem aderir, ou até mesmo os trabalhadores, caso sua empresa não tenha aderido, é como proceder? Pode estar entrando em contato com a clínica, através dos telefones que nós vamos deixar, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pode estar vindo aqui na clínica que a gente explica, a gente marca um horário, nós vamos na empresa, falamos com o proprietário, depois podemos marcar, falar com os funcionários também, nós estamos à disposição. Bom, agradecer, viu, a você, Yolanda, parabenizá-la, assumiu recentemente a diretoria de marca da clínica, e a Ângela, diretora proprietária, a Ângela, deixando você à vontade para as considerações finais. Muito obrigado. Então, Sandaria, eu aqui agradeço, né, a oportunidade da gente estar podendo expor um pouco aí para a população, né, que a gente, o que nós podemos oferecer aqui na clínica, que são os exames, as consultas, a parte dentária, né, que com um valor bem acessível para a população de patrocínio, deixar bem claro que não tem, aqui na clínica, mediante a pessoa chegando para fazer uma consulta, ela vai pagar realmente aquilo que ela for usar, que for dar consulta, ela não vai pagar antes por isso, a não ser pelo plano, né, pelo corporativo que a gente está oferecendo para o empresário. Mas chegou aqui, a pessoa física, chegou aqui, ela não vai estar pagando o plano, ela vai estar pagando o que ela usar. Então, o preço da consulta vai ser realmente o que a gente está tendo aqui no balcão.